Bom, balanço 10 anos do Black Pantera, né, muito corre, cara, muito corre, correr duas, três vezes, assim, sabe, mas é muito prazeroso também nesses 10 anos, é o segundo Rock in Rio que a gente já faz, já, né, a gente tá super feliz com esse momento nosso, álbum novo, 10 anos, Rock in Rio, aconteceu muita coisa legal nesse ano, então sim, mas é um balanço, assim, de muitos pensamentos, né, a gente colocou os pensamentos no lugar, conseguimos criar nossa música, conseguimos nosso espaço também, mas também esses 10 anos é pra balançar, e daqui 10 anos tem mais bandas também, nessa continuada, pra dar continuidade nisso tudo, e não ser somente o Black Pantera, tendo esse espaço, a gente tá lutando pra isso, mas é 10 anos de positividade mesmo, de corre, todos os perrengues que a gente passou, fora a importância pra gente passar, pra gente poder crescer, amadurecer, entender como é que funciona toda uma cena, né, cara? É, meu, é, eu vejo a nossa família estar aqui hoje, né, veio assistir a gente e nesses 10 anos eu olho pra trás e penso na nossa família, né, tipo, acho que só foi possível o Black Pantera chegar onde tá, né, graças a nossa família que dá todo esse suporte pra gente, entendeu? Então, meu, é gratidão, é alegria de tá aqui pela segunda vez, porque eu acho que o desafio é esse, você tocar no Rock in Rio é sensacional, mas você voltar, cara, é a solidificação de um trabalho assim, sabe? Cara, eu acho que a gente, já começando a banda já foi uma dificuldade, né, somos homens pretos, querendo, fazer Rock no Brasil, com essa pauta antirracista, né, que é assim, é firme desde o começo, desde o nome da banda, desde a fundação, mas a gente sente que a gente conseguiu nos conectar com o nosso público e cada vez consegue conectar mais ainda, a mensagem tem sido propagada e acho que é isso, cara, a gente tá muito feliz porque a gente furou várias bolhas, né, tradução é uma música que eu fiz pra minha mãe, mas é uma música que fala de racismo estrutural, de como isso afetou a vida dela ao longo desses anos, então consegui traduzir isso liricamente e hoje tá aqui, a galera cantando aqui, pô, eu chorei do começo ao fim, pô, porque assim, então é isso, conexão, a gente conseguiu furar bolhas e seguimos assim, pra gente conseguir que mais bandas venham também, trilhando esse caminho, falando de outras verdades, de outra diversidade, é sobre isso.